E aí galera do Intac TV, fazia bastante tempo que eu não falava isso, desculpa a ausência aí galera, fiquei quase um mês sem postar nada, depois eu faço um vídeo explicando, eu tenho muitas novidades pra vocês galera, muitas mesmo, a começar que eu voltei com o BF3 né, e estarei no BF4, e eu venho trazer pra vocês uma versão piloto da nova série, que se chama Double Threat, a versão piloto pra quem não sabe é tipo uma versão test, se vocês gostarem eu continuo fazendo, eu sempre vou trazer uma galera nova aí pra eu pilotar pra mim, e etc, e eu vou botar na descrição aí galera, os dois links da página do BTK e a minha página, pra quem quiser curtir lá, é nóis, fiquem com o vídeo aí e até mais. Tô nela Nossa tem um ingento Não chegou Tão um tanquinho na gente também Tá bem inhadinho já Desable Tá atirando na chera Que zerbo, hein Ih, moleque É o L agora Tem um eagle aqui Safado Qualquer coisa Vou tirar com ele, hein Nem viu da onde Se bem aí que você matou, ele tem que ser um certo estado De Little Bird E acho que o outro aí, se não me engano, é sem exercício daquele Penso Deixa eu me posicionar aqui certinho Tranquilo Se a gente também vai gostar Alfa, tá sendo Quebra Dá um jeito no rapagão Beleza Tchau Tá amigada no scono Ó 같은 tens E Eu Eu E Eu 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 Como é que eu corto o vídeo no Vegas? É só apertar o S. Onde tu quer? Aqui é que eu to de olho no helicóptero. Ah, eu vi aquela merda aqui. Tranquilo. Não pegou. Não chega. Acho que tá ótimo. Olha esse antiaéreo, cara. É. Ah, não. Mudou todos os pods, cara. Foi até bonito. Eu deixei o TV caindo nele e já fui pra gun. Pois é, não. Certo é isso. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Não. É bom. Acho que não vale muito o frag não, cara. Mas vai ser bonito de ver os TV, né, cara? Verdade. Deu um Dust lindo no jato, mas não tem problema. Mas se bem que tá no início da partida ainda, vai que eu faço um frag maneiro. É, então não é uma pode ser que... Ele tá vindo pro plano e não tem de novo. Só to olhando ele. É. 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 O que é o jato? É, mas... Segura o TV, então, tá? Segurar. Tirar aquele SM ali que... Óp. Mostra. Tá vendo. Vai. Uhuuu. Easy. Easy. Haha. Só os que eu assisti. Tá dando um Harnershack aqui só pra me posicionar bonito. De boa. O que que tá vendo aquele tanque lá? Diz aí. Todos esses mods lindos. Show. Ih, tá uma galera ali, hein. Vou atirar. Que isso, cara. Nesse que era. Vou dar um... Vou dar um... Caraca, essa curva aí jovem. Que dura, hein. Que que é isso, hein. Morreu. Perdão. Vai. Vai lá. Vai ali. Pegou no barquinho. . Ficando todo de brincadeira, mas... ...저 Delhi já perdeu. Eu dei iiii... Desenvolvide umas trinta vezes, cara. Oh, o velho tá lá, é ruim. Chaps. Tentou desviar, mas não rola filha, não rola desviar. Hum, quase peguei. Acho que vou pegar o L em. O L vai ficar paradão lá. Não sei se pegou, se deu o Dust. Era pra ter pego, mas fazer o que né? Bug Field. Eu vou no jato. Vou no jato que o L quer vir em mim. Meu Deus. Você não fez isso. Meu Deus. Cara, tem um sniper atrás da gente, cara.